E aí gente, como é que cês... Ih, eu tô de fone ainda. Eu não tinha visto. Mas e aí gente, como é que cês estão? Mais um vídeo pra vocês, eu espero que vocês gostem desse vídeo, mas enfim, podem ir para os memes. Como a Bacon, esta pequena cenoura foi arrancada da terra ainda nos braços de sua mãe para alimentar um vegano cruel. Comprar um Xbox Series X. Meu amigo, nosso Xbox. Hora de pagar o Game Pass. Meu amigo, seu Game Pass. Filé Mignon. Quando o desenho que você gosta tem novos episódios, mas tem dubladores diferentes. Eu aprendo muito com meus erros, então cometo mais erros pra aprender mais. Nunca pensei que veria essa cena. Fala se não é a cara do pai. O Light ajudando a polícia a capturar o Kira. Não posso, o Antônio morreu. Ai ai, quem é? Eu. Ok, vou dormir. Cérebro, top 50 erros que você cometeu. Mama, eu sou a Barbie. Claro que você é, meu docinho. Papai, eu sou o Goku. Não, eu sou o Goku. Eu tentando entrar na dimensão do espelho. Meus reflexos me impediram de entrar na dimensão do espelho. A única época que a gente tinha amigo. Jogo ração pra eles dividirem. Mas, aparentemente, só um estava comendo. Ei, pessoal do YouTube, vocês podem cuidar do meu copo de leite pra mim? Por favor, eu tenho que ir à loja. Dois milhões de pessoas. Sim. Ei, Cascão, não faça isso. Vai poluir o rio. Tirar o espaço pra minha pessoa sentar, pra dar espaço pra alguém que está sentado, agora o cadeirante vai ter que ir pra autoescola aprender a fazer baliza. Meu humor é muito sofisticado, você não entenderia. Então me mostra. Me enganaram na casca do ovo. Garotas no Photoshop. Agora poderia ficar mais bonita nas fotos. Garotas no Photoshop. Anatomia do caneta azul. O cara que diz que Lego é pra criança. O cara que diz que Lego é para todas as idades. Dos mesmos criadores de Uno, dos. Eu é o Ruxiga. Calma, calma, calma lá. Antes de continuar os memes, eu quero indicar pra vocês um aplicativo pra vocês que querem assistir filmes, séries, animes, desenhos. Enfim, eu tô falando da YouCine. É uma plataforma comunitária onde os próprios usuários disponibilizam conteúdo para os outros usuários. Sendo assim, terá sempre lançamentos na plataforma. Além da interface ser totalmente minimalista pensando em todos os usuários. E olha isso, você não precisa criar uma conta pra usar o YouCine. Basta você baixar e instalar e pronto. E todos os conteúdos compartilhados pelos usuários da plataforma são disponibilizados se passarem pela checagem de inclusão de legenda. Ou seja, enquanto não lançam a versão dublada, sempre terá uma versão legendada. E tem uma coisa muito legal que achei do YouCine. Eles têm um sistema de recomendação. O próprio sistema do YouCine irá recomendar pra você conteúdo baseado no seu histórico. E sabe o que é o melhor de tudo isso? É que o YouCine é totalmente de graça. Então não perca seu tempo, já baixa. O link tá aí na descrição e nos comentários fixados. Que também irá ajudar bastante o canal. Bom, venha participar dessa grande família que é o YouCine. Obrigadão, YouCine, por ter patrocinado o canal. Eu erro o X do anúncio por 00000,1 centímetro. A Play Store. Hello? Nós entra mesmo no personagem. Se eu colocar o fone na tomada, eu escuto música eletrônica? Sim. E também vai poder escutar o Exército de Intensão. Maldade. O Hulk botou um ovo. A natureza é tão linda. Quando você percebe que seu amigo é muito louco, mas é tarde demais e você vai ter que aguentá-lo pelo resto da vida. 5.550. O ano do OPS-5 tá caro. Que caro. 100 reais. Gwen. Magia. Ben 10. Milhares de aliens. Kevin. Na rede social. Enfermagem por amor. No hospital. Capitão América. Loki. Caps Loki. Imagina esses três no rolê. Vou virado pro trampo. Dou conta. Eu no outro dia não trabalho. Se alguém fizer um jogo sobre andar nas calçadas do Brasil, esse é o último chefe. A criança vendo que o aniversário dela se toma bebedeira e bagunça total. Professor Xavier, alguém poderia me empurrar? Ciclope. Imagina conhecer o amor da sua vida e ele comer assim? Meu estômago vendo um café preto, um pastel e a pimentinha chegando às oito da manhã. Quando tu pega um carrinho do supermercado com uma roda ruim? Dou uma chinelada na barata. As formigas dois minutos depois. Quando eu estava correndo da minha mãe, ela falava, se correr é pior. Estamos terminando. Ok. Última vez online. Há três anos. Sei que um dia voltará. Vamos varrer o parque? Luta épica contra um interdimensional. Vamos terminar de varrer o parque. Procrastinação. Auto-sabotagem. Quando eu comia nescau escondido, escutava alguém chegando. Quem disse que foi eu? Você tem provas? Colgate. O que foi, amor? Nada. É a cara do pai. A mãe sabendo o que é de outro.